Já pensou fazer aquela confraternização, reunir a família e os amigos e não precisar se preocupar com a bagunça ou com os preparativos? Na Dada Nela você tem essa opção, faça sua comemoração na Dada Nela e se divirta em ambientes aconchegantes, espaço acolhedor, boa música, comidas deliciosas e claro, os melhores drinks e chope de Paraguaçu Paulista. Temos sugestões especiais para noivados, aniversários, confraternizações e eventos. Dada Nela, Rua 12 de Março, 174, no centro de Paraguaçu Paulista. Aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 20, na Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, uma audiência pública aberta a toda a população paraguaçuense. A audiência foi para discutir o projeto de Lei 37-2017, de autoria da Prefeita Almira Garmes, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2017, criadas para estabelecer as metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano. Estiveram na audiência o presidente do Legislativo, Ian Salomão, e os vereadores Márcio da São José, Cícero Policial, Júnior Batista, Josimar Rodrigues e Paraná do Sindicato. Também estavam presentes a Prefeita Almira Garmes, o Vice-Prefeito Clemente Júnior e alguns alunos e representantes da população. Todas as sugestões e perguntas feitas para os vereadores foram respondidas e comentadas, inclusive pela Prefeita, que aproveitou a ocasião para esclarecer algumas questões sobre a administração municipal e orçamento aos presentes. Meu nome é Carlos, nós somos estudantes e a gente tem trabalhado no último semestre um documentário focando a cidade em questões ambientais e a gente queria saber quais são os planos de vocês com relação, você já tem algum plano, algum projeto com relação a questões ambientais em Paraba Sul e quais são os principais problemas que a gente vem enfrentando? Olha, com relação às questões ambientais, eu acho que a gente não poderia deixar de ter esquisito dentro das nossas premissas que nós vamos estar trabalhando durante a nossa gestão. Isso é uma questão sine qua non e que tem que existir para qualquer município que queira estar à frente. Então nós temos assuntos das questões ambientais sendo tratadas, sim. Eu gostaria, se vocês pudessem, a casa nossa também está aberta para que vocês possam até marcar uma visita com o próprio, hoje diretor, mais à frente o secretário, para poder estar apresentando todo o plano que existe para essa gestão. Várias coisas já foram feitas nesse sentido, mas eu gostaria de propor a Câmara Municipal, que deve estar aqui com o seu presidente, para que haja uma reunião sobre o meio ambiente com esses jovens, porque nós vamos precisar da população toda para ajudar essa observação feita aqui pelos jovens. Hoje pela manhã nós fizemos já uma reunião, fizemos uma reunião segunda-feira passada, está aqui o vice-presidente da Associação Comercial, você é da diretoria, né? Nós fizemos uma reunião bastante demorada com a Associação Comercial, porque o lixo que nós produzimos, o lixo que nós jogamos no chão, é alguma coisa que, podemos dizer assim, escandalosa. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, eu não sei como será. Associação Comercial Associação Comercial